Vai valer, velho. Calvissal, terça é meu aniversário. Feliz aniversário. Podem dar um salve de presente. Texas. V3. Texas. Te amo. Te amo, viu, Texas. Feliz aniversário, velho. E voltamos, Apocão. Segundo mapa. Estamos aí. Mouse Liquid. Bora que bora, Liquid. Bora conseguir uma semifinal aí. Iekindar consegue uma kill. Xertion e Dexter. Já devolve. Cai. Iekindar e Ossi. O bombe B. É do time da mouse. C4 plantada. Xertion. 1x0 mouse esportes. Pique da mouse esportes. Fazendo que a Liquid conseguiu fazer aí também. Imprimir rounds rápidos, né? No começo do mapa aí. Já trazer um roundzinho, Apocão. Tá, importante. Foi importante. Começar de TR no Anciente é legal pra caramba. Você ganhar esse pistolzinho de TR. Só não perder o forçado, hein, mouse esportes. Só não perder o forçado. Eles ganharam, né? O time da Liquid ganhou o pistol na Inferno. Perdeu o forçado, não foi isso? Mas aí ganhou o outro de novo. Exatamente. Ficou num 2x1 ali inicial, né? Tá ump aí, Apocão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, é uma pergunta justa, né? Ump maior que MAC-10, velho? Contra um forçado de CT, velho? Eu tenho essa dúvida aí, hein? Sei lá. E esse é o rolê que o cara mantém, velho. Tá ligado? Porque o cara mata dois e acha que, velho, tá na good, tá ligado? Não, não, não. Eu tô fazendo... Porque, por exemplo, Apocão, uma MAC-10. Uma MAC-10 contra um Colette 2. Você tem problema, tá ligado? O Eagle Colette 2. Não tem? Um 5-7 Colette 2. Tem. Uma ump contra um cara de 5-7. Ou Eagle Colette 2. Não pode ser melhor, velho? Eu tô com essa dúvida real, tá ligado? A ump não é melhor que a MP, foda-se. Mas a ump versus a MAC-10 contra um cara de Colette 2, saca, velho? Eu tô... Eu tenho essa dúvida real, velho. É que você tá na ferida, na good, né? Não, não tô, não. Eu tô... Bona, Apocão, eu não sei. É que assim, uma MAC-10, eu acho que a MAC-10 é uma arma muito de correria, tá ligado? É uma arma boa pra caramba, você não conta um armado, você vai uma MAC-10, né? Mas eu não sei, velho. É, não, é justo. A diferença de grana não é muito, né? Acho que é 100 ou 150 a diferença de compra, então... Tipo assim, é aquela parada, Apocão. O cara tá de MAC-10, eu não tô falando, olha ele com a melhor arma do jogo, sabe? Que nem o cara da MP, foda-se. Meu Deus. Vai girando, Iekindar. Então, o William tá dizendo aqui, ó, que a UMP tem a bala de USP. E a MAC-10 tem a bala de Glock e que fica a reflexão. Eu não sabia disso. Calma, velho. Mano, ele foi pro... Ele foi, ele não tinha mais tempo também pra defusar. É interessante que num round forçado, né? Você quase não tira muita arma e aí num round que você vem secão, você tira 4. É bom tirar, né? Bom, bom, mano. Ele já não deixa a economia da mouse ficar tão forte assim, né? A mouse vai ter que comprar aí tudo de novo. Já falaram que é fica o negócio da bala, viu, Bocão? É, ó lá, tem que dar uma pesquisadinha direito mesmo. Mouse 3, liquid 0. Agora, primeiro armado do segundo mapa. Quer... Hoje você tapa 3 jogos aqui nesse confronto? Cara, tô, velho, tô. Eu acho que isso aqui tem risco de ser 3 mapas, sim. Ah, 2 horas... 3 horas e meia, né, na MD3. Eles tão contando com 3 mapas, né? Não, mas é pouco, hein? Pela primeira vez eu acho que a SL contou pouco ali. Porque os 3 mapas, eles dão 3 horas e meia, velho. E aí você tem, cara, essa mudança de pessoa, saindo, tira equipe. É, então... É isso que eu acho que eles vão ter um rolê de quase 100% de atraso, né, no segundo jogo, velho. Pô, mas imagina eles botar mais, Apocão. Não começa antes dele. E aí você tem um 2x0 seco que termina as duas... Agora, termina 1 da tarde. E eles tivessem colocado as 3. Você ia ter 2 horas de... Ah, é, porque eles têm um rolê de não começa antes dele. É, é. Tá, tá, justo, justo. Porque essa série aqui, ela pode acabar... Uma hora, né? É, porque o atraso em si não é um atraso, velho. Quando começa 10h30, eu espero que vai começar umas 3 horas mesmo, segundo o... Segundo o MD3, tá ligado? É. Vamos guardar. Frozen e JDC. Vamos guardando aí nesse quarto round. O time da Liquid vem pra fazer seu primeiro pontinho. Vamos guardando aí nesse quarto. Yekidar foi lá jogar a ar. Yekidar. 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 Tchau, tchau. . 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 Mano, e você vê que dá pra você pegar as 3 kills a porcão. Com os 20, né? Com as 20 balas ainda, velho. Olha. É, se tu for, mano, minha encaixadinha você continua pegando mesmo. Não fez muita falta não. Tanto que a galera continua usando. Cai o Chertion, 3x1, ou se fica com pouquíssimo ali, que beleza, velho. É isso, a Liquid já voltando aí pro game, né? Deve ser eco agora da Mouse Sports. Vamos. O Gal, a coleção das roupas da tribo da Nike vai ter alguma outra venda? Você sabe disso? Vai, vai ter o rei estoque, né? Ah, beleza. Olha lá, o cara que perguntou aí. Vai ter rei estoque aí ainda. Espero, se Deus quiser, amém ainda esse ano, velho. Vai ter o rei estoque aí, apocão. Pode. Colocou ainda, o Frozen consegue aqui o Melige. 3x3, tudo igual. O time, né? Vai conseguindo aí agora empatar o time da Liquid e fica aí numa situação beleza, né? 3x3, perdeu o pistol, né? É, e faz uma economia boa agora a Liquid, então o placar tá igual, né? Pros dois, mas a Liquid aí começa... Não poderia ter deixado a Mouse Sports começar muito bem, né? Ganhando pistol e primeira armada ia ser complicado. 3x3, mais o sétimo round. Tá, vem. Tá, vem. Bom site, beleza. Cego ainda, né? Só na noção. Então... E aqui em dar, consegue aí dar um pouquinho de dano, mas não foi muita coisa. Vantagem da Liquid de novo, 5x4. JDC ganhou um espaço lá no Bomb B e tá esperando o Curioso, ó. Esse é o Curioso, ó. Caiu o Curioso. Caramba, o round tava pro time da Liquid. E eles perderam a vantagem todinha do round, só se mexendo a punção. Olha lá, mais uma kill aí. Caramba. Até pra salvar, vai ter algumas complicações aqui. Se o Frozen quiser cercar, vai ter algumas trocações aí. Você vê como esse cara que vai pro duelo, né? No solo Bomb ali. Cara, o quão importante ele é? Ganhou o round, né, velho? O JDC pegou aqui em cima do nitro. Fez o... Aqui o que ele pegou fez com que o time da Liquid se movimentasse meio que inteiro ali. E aí o time dá mal aos esportes, velho. Isso aí é tática, apocão. Quase que ganhou um round, quase que no conceito, né? É, no tipo assim, a bola corre, né? No conceito, velho. No conceito. Tá morando em casa agora? Não, apartamento ainda. Ah, apartamento é good, né, velho? Eu gosto, velho. Eu gosto. Ah... Ou se aquele tiro do começo do round aí, ó. E aqui em dar. Consegue a kill agora pra cima do Dexter. Agora vantagem muito boa. E aí o JDC vem colocar aí, né, o que ele fez no round passado, ó. Vai entrando nesse bombear. Passou. Ah, tá liberada, pô, cão. Se conseguir matar esse cara... É, agora já... JDC. É, aqui ele vai tentar dar o estrago que der pra dar, né? Colocar uns móveis nesse quarto, né? Pro meu som ficar melhor também. Tá com muito eco, eu acho. Esse quarto aí vai ser só de stream? Só de stream, velho. Precisa colocar alguma coisa aí, Apocão. É, então. Tô começando já, velho. E aqui, como é que vai ser a decoração? É porque você usa muito fundo verde também, né? É, mas agora eu tô querendo mudar, velho. Vou comprar uma estandezinha que dá pra colocar os meus carrinhos. Que, inclusive, tem mais um pra chegar. Colocar algumas coisas ali também, pra ficar ali, velho. Uns crachá, uns troféuzinhos. Mas eu preciso comprar móvel, né? Porque só tá a mesa e o PC aqui. Então fica meio eco mesmo, quando eu preciso fechar a janela e tal. Você tem um colchão sobrando aí? Pior que não, porque a nossa cama não chegou ainda, velho. É, é. Vai chegar a sábado, o colchão já ajuda, né? Eu vou colocar um tapete, que chega acho que na sexta-feira. Um tapete, dá uma ajudada. Um puff, umas almofadas. Eu tinha umas caixas de papelão sobrando, dá uma ajudada. A poca burguesa tá esperando a cama chegar, velho, cara. Calma aí, guys. Que... Sabe, Deus aí consiga todo mundo, velho, né? Que bem que é uma verdade que eu queria. Bom que eu tenho uma, né? Vai me falar que você tem travesseiro nessa cama. Eu tenho três, só pra mim. Nossa. Eu tenho três, cara. Torce. Nossa, sobrou Paul C. Oh, C. Perdeza, Paul C. 5x7, velho. Olha a 5x7 de secundária aí, apocão. De unspa, eu acho que ele ia ter problema. 5x4. Ou... C. Caramba. Um combinho forte, hein? Um combinho forte, velho. Caramba. Beleza, velho. Importante aí round pra Liquid. Importante round pro UC. Importante aí, né? Pra confiança. Só que tá. É 5x4. A Mousesports já tem 4 rounds de TR. Eco agora, né? Pistolinha colete do time da Mousesports. Eles começaram a sacar. O JDC sacou que esse bombe... Esse bombe aí, apocão. Ele tá uma uva, viu? Tá mais fácil, né? Pelo menos mais fácil, velho. Nossa. Nossa, Ana Fly. Ai. Vai deitar pro Dexter. Nossa. Deitou legal. Ai. Dexter. Ai. Ai. Se ele acerta o tiro no Elige e escapa ali, ia dar... Nossa senhora. Round desaço aqui da Liquid. Que teve apuros, velho. Olha. Caraca. Muito apuro. Mas achei que o Dexter também poderia, cara. É duro, né? O clutch é difícil. Mas ele viu que os caras não estavam mais defusando ali. Ele não sabia que um estava muito zoado. Olha. A Liquid achou, cara. A Liquid achou. Não podia perder tanta arma, mas nesse momento eu só quero ganhar o round, né? É. Exatamente, velho. Mouse Sports 4. Team Liquid 6. Tem aí agora o armamento time da Mouse Sports. Vai aí. 4 de terra. É o que a gente falou, velho. 6 a 4. Olha aí. Thors. Frozen. Conseguiu com a flecha do Thors matar. Frozen, velho. Eu tô conseguindo ver esse Frozen card tá 91 mesmo agora, pucão. É, realmente ele tá jogando, velho. Isso aí não tem o que falar, não. É. Que isso, velho. Pô, lixão. A casa já tinha caída, lixão. Você foi lá só confirmar. Ele falou, o cara tá lá mesmo. Na verdade, agora tem dois. Três. Três. Fez. Aочь. Três. Um. Três. Um. Cara, tá uma trocação boa de round pra mouse aqui, velho. 5 de TR não tá ruim. Tá ótimo, né? Não seria legal tomar o 10x5, mas... Se for nessa média que tá aí conseguir achar um 6x7, tá justo já. Nada bom, não. Dexter tá feliz. Dexter se encontrou nessa mouse esportes um pouco mais. É, a mouse esportes cresceu com o cara, velho. Tipo assim, olha assim. Deita-se. O cara andou, o cara andou. Elijão. Elijão, Elijão ainda escapou vivo com 16 de HP, o Elijão saiu correndo ali, ele né, tem a M4 junto com o Yekindar e o UC, o Nitro tá de CZ e o NaFly tá ali de famas. Terceiro mapa é qual? Terceiro mapa, Gal, é Mirage. Hum, pô, eu aceito essa Mirage, viu Apocão, eu aceito, agora que já são quartas de final, eu aceito, velho. É, agora que eu tô vendo aqui a Mouse jogou bem Mirage durante o campeonato, viu? Não sei se pra Liquid é bom levar pra esse terceiro mapa não, velho. Tchert 1 Já pegou toda a Info, falou, tem dois aqui. O pessoal não quer cortar esse Smoke, mas decidiu cortar Na Fé. É, mano, boa decisão, porque eles sabiam que só ia ter um no máximo, né? Legal, velho. E o cara ainda atirou, né, pra ajudar. Tão querendo que o Frozen ali apareça. Nossa, Varu, caramba, mano, Varu foi tudo. Ele tá no lugar que não dá pra ganhar Clutch. É, ó lá. Ó lá, 7 Liquid, 5 Maus. Esse é um conceito que eu me pergunto às vezes, Apocão. Se o jogador, ele sabe que ele tá no lugar que não dá pra ganhar Clutch, velho. Ou se isso é uma invenção só nossa, velho. Mas que a gente viu uma vez só, se eu me engano, alguém ganhando, né? O cara quer seguir nessa, né? Cara, eu acho que é uma situação ali que você se coloca Que você não imagina que você vai sobrar pro Clutch E quando você vê, você sobrou pro Clutch, velho. E ali você não consegue mais sair da situação. Ou se... Ou se... Ah, um gigante, round passado, velho. Ou se... Que isso? Contrato garoto, Apocão. Que beleza, ou se... Olha... Beleza, velho. Cara, ele mal é mal, eu tava vindo aqui. Mal é mal, ele tá indo, viu, Gal? Não, ele tá bem... Mal é mal, ele tá indo, cara. Olha, assim, Apocão, agora eu penso numa parada que é a seguinte. Ele faça o que ele fizer, ele tá jogando playoff. Então, se ele afundar, ele se fudeu, ele tá jogando playoff. Agora, se ele for bem, é legal pra caramba, porque ele tá jogando playoff. Não tem um pouco disso? De tipo, pô, cara... Ele pode se renovar ainda, pra playoff, né? Se ele começar a mandar bem aí, velho... É, você apaga tudo. A galera talvez até esquece a primeira parte, exatamente. É, é tipo, caramba, velho. Você é jogador de playoff. Pode sentar na nossa mesa agora pra almoçar com a gente. Volta pra outra mesa, Alci. O caminho desse bombear aí tá legal, Apocão. O jogo inteiro, né? O jogo inteiro ficou legal isso aqui, cara. Cara, o caminho dessa... Tá legal, velho. É aquilo, eles não... Eles foram devagarzinho, indo pegar uns pontinhos lá, né? Isso é um N.T. Só que agora não tem dinheiro, né? Agora não tem dinheiro. Pra você tentar dar um ninja defuse nesse round aí, você acabou agora ficando sem dinheiro, velho. Tanto, isso é uma arma a mais. Esse 8x6, esse 9x6 aí já tá justo pra mal. Se ela trouxer o 7 ainda, melhor ainda, né? Eu também acho, velho. Vamos ver como a Liquid vai ser de TR, mas... É isso, é isso. A gente já viu que esse lado TR aí, quando o time encaixa... Tem um período, né? É. E que dar. A Fly consegue se virar bem com aí, né? Duas M4. Xerchon, mano, que menino bom esse Xerchon aí. Pô, Xerchon. E aí, 9, 6. Tá bom, uma poupada. Beleza, beleza. Pra Liquid tendo perdido o pistol e ter se colocado duas vezes em rounds de quebra, tá ok, tá justo, velho. Tá... Achei que não ficou ruim pra ninguém, assim, sabe? E pra nós também, telespectador, o jogo tá vivo, então vamos que vamos. Já comprou uns controles extra, Pocão? Não, tem só o do Xbox já. Hum, mas vai quebrar, viu? Ele quebra, porra, mas você tá se quebra. Não, ele não quebra, ele não quebra. Você quebra ele. Jogando? É. O controle, ele não quebra, mas... Mano, eu falei do seu. Eu comprei um Xbox mó tenso, só que foi sem querer, cara. Não, mas tá tudo certo. Não foi o que eu te mandei? Foi o que você me mandou, só que, mano, tem um muito mais barato. Não, mas era esse daí mesmo, porra. Era esse daí mesmo, porra. Tá certinho, velho. Você já viu outros jogos pra jogar? Porra, cara, eu não comecei a ver ainda, porque eu quero entrar no vício do FIFA, o NBAzinho sempre ali. Mas eu quero dar uma olhada, velho. Eu queria pegar um jogo, sabe aqueles jogos de um pra jogar? Então, tem. Mas eu tô pensando em jogar, tipo, lá pra dezembro. Não sei se o Red Dead Redemption é legal. Ou o jogo. Assassin's Creed. E, tipo, esse jogo assim, que você joga sozinho e tenta, tipo... Tipo o Detroit. Vocês falaram. Você não jogou o Detroit, Apocão? Pior que não, velho. Joga Detroit, Apocão. Joga Detroit, Apocão. É o que você indica? Pô, é legal pra caramba, cara. Você tem que jogar um Detroitzinho, velho. Qual o jogo mais legal tem pra Xbox, exclusivo da Xbox? A galera fala. A galera fala, velho. O Forza, né, velho? Tem o Forza. É, não, mas o Forza eu já tô de olho. O Forza já é um dos que eu já tô de olho. O rolê, é? Olha... O rolê é o nesse style, né, que eu tô falando. Mas e de campanha? É, de campanha que eu queria saber, velho. Tá muito nesse Red Dead falando que é... O Red Dead, né? Mas o Red Dead tem pra PC. Ah, tá. É, exclusivo, exclusivo. Ah, mas aí eu jogo um... E voltamos. Segundo round, segundo mapa. Liquid e Mouse Sports. A Mouse Sports conseguir trazer esse pistol aí. Que tal, tá bom. Que tal, tá bom. O carro já foi convenado. O Alô é um dos que tá arranhado. Que tal, tá bom. Eu tô assim. Vem. Quem tá rodando. caiu na... O que é isso? O trator da Mousesports, velho. Ah, que backup legal, Apocão. Esse foi bonito. Não é, velho? É legal. Esse não tem nada de devagar, Apocão. O cara defusou sem defuso e ainda sobrou no técnico, velho. Mano, os caras meteram uma flash, passaram o trator, o primeiro já chegou clicando, tá ligado, velho? Tipo assim, acabou, acabou pra vocês, tá ligado? Olha. É bonito demais, velho. Que, pô... Maneiro, né? Não, e teve as balas também. Legal pra caramba. Foi God, velho. Pô, Mousesports agora. E aqui em dar... E aqui em dar... E aqui em dar, velho. Ah, e aqui em dar, velho. Cara, isso é muito decisivo, Carl. Você tá ligado? Ah, caramba, velho. Tipo, é muito decisivo você ter um jogador assim no seu time, velho. Caramba. Tipo, é o momento que o jogo pode ficar 9x9, cara. Esse pai, ele vai trazer esse 11x9 pra Liquid, velho. É o pay to win, Apocão. É o pay to win, velho. A gente tá aí falando tanto de fifinha. Eu não sei, velho. O fifinha é tipo assim, Apocão. Você não tá indo bem. Você não tá indo bem. Você não tá indo bem. Você traz a cartinha boa. Seu time sobe aí três divisão, Apocão. Mas não é rolar. Matei o restante do time, Apocão. O seu zagueiro é horroroso. Aí não dá pra Liquid perder esse out, cara. Agora não dá pra mouse perder. Olha aí. Mas o seu atacante é bom, Apocão. Tá aí, velho. Fica aí nesse vai e não racha, né, velho. Caramba. Frozen carta 91 é pouco pra ele, viu? Não é pouco. Ele tá tentando realmente, velho. Não é pouco pra ele, viu? Eu falei 11x7, Gal. Esqueci o forçado e eco, né? Então o Yekindar pode ter trazido um 12x7 pra Liquid, cara. É muito grande, cara. Mudou, né? Mudou aí o rolê, velho. Tá aí. Tá aí. Liquid 11, mouse sport 7. Não seria nada mal também. Se a Liquid fechar agora, dá até pra almoçar, Apocão. É, então. Pra mim seria bom também que eu vou pegar minha TV, velho. Hum, vai ter TV no seu apartamento, Apocão? Caramba. Porra, cara. Tá saindo fora de proporção esse negócio, né? Porra, cara. Mas o pior é que essa TV nem é humilde, não. Ela é foda, velho. É? Ela é foda, é uma que tava na minha... Eu comprei, só que aí quando eu me mudei ela não cabia na minha casa. Quê? Você comprou uma casa nova pra caber a TV, Apocão? Não, não. Isso saiu de controle, Apocão. A casa é alugada. Caralho, o cara trocou de casa pra caber a TV. Nunca tinha ouvido isso, velho. Caramba, velho. É, lá no quarto da casa antiga não cabia, velho. Aí agora cabe, velho. TV pra ver a Copa. Pra ver a Copa? Mano, sério, cara. Eu tô muito na hype de ver um Game of Thrones, um House of the Dragons numa TV gigante, velho. É, então. Eu vi na minha televisãozinho humilde ali, velho. TVzinho humilde de 73 polegadas, era que ele tinha. Não, é que eu tiro a 30, agora vai ser 70. Agora a gente vai pegar. Agora os dragões tem que correr quando apareceu os dragões, cara. Antes os dragões apareciam... Pareci um destino de pelúcia, né? A Liquid vai garantindo. Décimo segundo ponto. Doze Liquid e sete maus. Vamos ver. A Liquid... A Liquid, ela... Com a entrada do Ekindar, você garante que o seu Terry não vai ser badaras, né, velho? Porque se você tiver um cara que inicia bem o round, pega uma kill ali, pega uma kill lá, Apocão, o seu Terry tá meio que feito, né? Você tem um... É o que eu falei, cara. O cara... O Ekindar, ele traz um round muito tenso, velho. De novo, sabe, velho? É muito... Quem que é o Ekindar brasileiro, Apocão? Quem que são os melhores entries que a gente tem hoje na atualidade? Três? Arte, com certeza, é um deles. É... Tchelo. Tchelo e Fer, assim, né? Porque aí... Cara, é que tem muita gente aí, né? Você tá achando... Mas sei lá, os primeiros que vieram na minha cabeça foram... Arte, Fer, Tchelo e Phelps. Legal. É engraçado. Eu não sei qual que é esse olho, porque, velho, uma coisa não tira a outra, galera. É, pode ser tudo muito bom. Você acha que, às vezes, o Arte morre muito fora da Nank e tudo bem? Mas, cara, a taxa de opening kills de entry do Arte é muito alta, velho. Sim. A gente precisa, Apocão, ter, estimular, ter esses novos entry kills aí, né, velho? Esses caras aí jovens, velho. Cadê os nossos entry kills de 15 anos, saca? Você pode ser aquele garoto que eu falei que quebrará a maldição da Inferno, velho. Cara, a gente tá precisando desse jovem aí de 16 anos, entry kills, falar, pô, vou abrir... E é isso, velho. Ó lá, ó. E já fez... Ó, ó. Mano, ele é muito inteligente, velho. Ele viu a bunda do de baixo e ele ficou mirando no de cima do tipo assim... Se o cara tá incitado, se a bunda tá vazando é porque tem alguém em cima. Acabou, velho, acabou. Mano, o Yekindar, ele ganhou esse TR aqui já, Apocão. Ele trouxe a economia toda pro lado da Liquid, né? Não, não foi hora da Mousesports confiar a sua vida na competição nesse pezinho que aparece a bunda, Apocão. É foda, né, Gal? Você... Isso é uma coisa que, velho, eu acho totalmente boa do que você fala, né? Foi o primeiro armado, né, amigão? Tu tem que usar aquela melhor que você já teve na sua vida. Aí tu usa um pezinho que você não sabe se dá pro cara ver ou não dá. É foda, cara. É foda, velho. É malandro. Olha a foda, caralho. Cara, e é doideira, né, velho? Porque o Ekindale sai de uma Outsider também Que dificilmente você vai ter alguém mais estrela e com voz do que o Jaime, correto? E aí ele vem pra uma Liquid que eu acho que hoje na Liquid o Ekindale é a estrela absoluta desse time, velho Vou te falar, também é a voz, é a segunda voz aí, mas pelo fato do Nitro ser em game leader Mas ele é uma voz muito importante aí na Liquid, velho Questão de calma e de tática também, viu? Hum, aqui acabou, viu, Pucão Aqui acabou Cara, o CS aqui ele tá mostrando como ele é duro, né? Ele é A Mouse Sports perdeu um armado, velho É, cara Mas foi a única chance que ela teve de não deixar, né? Ela não poderia ter perdido o forçado, velho E o Ekindale decidiu ali o forçado E aí E aí 14 Liquid No momento 7 Maus Sports Round atrás de round A Liquid se mostrando Se mostrou um time melhor A Liquid aproveitou Ela pegou Ainda a Maus Sports pode tentar acreditar Mas ela pegou times que são vencíveis Fanatic e Maus Sports Que ela mais uma vez aproveita E se ela conseguir confirmar que essa Anciente é um top 4 O primeiro top 4 da competição O primeiro Primeiro time a conseguir o top 4 Sai daqui A Liquid vai voltar Para o hotel e ficar ali de boa Olhando o pessoal se matar Olhando Olhando Os jogos aí No mínimo curiosos Vai olhar uma Phase Contra uma Cloud9 Vai olhar uma nave Contra um time da G2 Vai ver uma Vitality Outsiders E pensar Eles estão se matando Eu já estou aqui na semifinal Caraca Amanhã tem Zayu Tem G2 E nave Meu amigo Cara Tem Jamie Contra Zayu Tem Nico Versus 5 Amanhã Não está mal Essa sexta-feira Viu Tá legal Tá legal Tem muitos jogos bons Hoje ainda tem um Phase Cloud9 Vai ser animal A Fly Há Aqui é demais você Pô Ele não está no lugar que não Olha lá Ele não foi Ai Tudo foi defuso. Os terroristas contra-terroristas ganham. Os terroristas contra-terroristas ganham. O Thors e o AWP descoberto pelo BT, velho, refugou aqui, hein? Deu uma refugada, viu? Deu, velho. Por mais que a gente tenha dado uma falada do OC durante o campeonato, essa matchup o OC ganhou. E o Thors é um cara bem bom, velho. Thors. Olha o NaFly. Consegue aqui o Dexter, é 4x2. Shirt 1 cortado. Tem 30 segundos ainda. Tem round, tem round. Dá pra achar ainda espaço o Team da Liquid. Cai o Nitro. Tá na mão dele. Ele guardou. Adulto. Quando começa o intensivão dos donos da bala? Cara, essa segunda a gente já tem o final da SL Pro League. A gente vai falar sobre todo o playoff e sobre já o preview do RMR. Vamos fazer uns cálculos lá. Vê que cada um vai falar quem que a gente vai passar. Essa segunda. Essa segunda. E aí, a partir de quarta-feira, todo dia, a hora que acabar o RMR, a gente já faz um donos da bala, aquele pocket, né? Especial aí de uma horinha. Crack, ele tá descansando pra se preparar pra essa baratona, velho. Ah, semana que vem vai ser legal, velho. Cara, vai demais, velho. Um time que eu tô bastante ansioso pra ver é a 00Nation, velho. Ah, tem tudo, velho, tudo. Pô, tem... É T1, é 00N, é Imperial, é MBR. Arct, que apocão. Vai saber, tá ligado? Vai saber, velho. Ah, a magia é o momento de fazer história, velho. Mano, eu tenho uma teoria que todo mundo pode ser bom e que você é horroroso até o dia que você não seja mais, saca, velho? Não existe uma matemática, uma fórmula. Não existe um, sabe, uma certeza, velho. De repente, você pega um time. Eu acho que existe um mundo que você pega um time que ninguém imagina que vai chegar nesse meio do Brasil e ele chegue, velho. Já teve o exemplo, né, cara? Que era um time que ninguém, naquele momento, acreditava muito que era 9Z, né? Pois é. O plano, Apocão. Será que o plano vai pro Major, velho? Seria da hora demais, velho. Caramba, velho. Caramba. É da hora, velho. É da hora, velho. Usem. Olha o Elijão. Elijão. Jogou bem aqui, recuou, ó. Fez o Dexter. E buscar ele, ou se. X1. Traz pra casa, ou se. Tá merecendo, ou se. Tá achando que ele é garoto, porra? Olha aí. Ele é legal, velho. Educa ele, ou se. Educa ele, ou se. É jogador de playoff, Apocão. É jogador de quartas de final de Pro League, porra. Que apresentação do ou se, velho. Que legal. Ele jogou, mano. Ele é jogador de playoff. Ele pode fazer essa brincadeira aí, velho. Porque ele performou, velho. Olha. Na fase de grupos, um gatinho. E olha que ele é mesmo, né? Na fase de playoff, um leão. Olha aí, ó. Ou se, velho. Aí. 15 a 9. São 6 match points agora pra Liquid. Que vai atravessando o mar rumo ao top 4, velho. Let's go, Liquid. Let's go, Liquid. Let's go, Liquid. Cara, impressionante, né, Apocão? Fui pro centro de treinamento deles. Dormi na cama que os jogadores dormem. Joguei nos PC que os jogadores joga. E aparentemente não ziquei, né? Pelo contrário, velho. É um top 4 aí pra Liquid. É. Teams que querem aí o Gal Muleto fazendo uma visita pode mandar um invite, né, Apocão? Hahahaha. Inclusive eu gravei o vlog lá, Apocão. Conhecendo o centro de treinamento da Liquid, velho. É sério? Eu nem vi esse vlog, mano. Tem, tem. Vou deixar aqui, velho. Já manda aí no seu que eu já vou deixar. Ah, boa. Já deixei salvo aqui. É, foi o papo 1. Vou deixar aí, ó. Quem quiser ver também, ó. Vou deixar aqui. Graça, 8 minutos. É rapidão, velho. Deixa um like lá e compartilha, ó. É rapidão, rapidão. Tá. Toda a estrutura. Mano, esse... Quem não conhece aí, quiser conhecer e tal, vê aí o vídeo, pá. Mano, você vai ver que Apocão tá até um pouco difícil, velho. O rolê de... Você olha pra uma estrutura dali que você fala, caramba, velho. Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer um time, velho? Você tá maluco? Como é que eu vou fazer um time, velho? Como é que eu vou fazer um time, velho? Olha... E aí, ó. Todo mundo, né? Todo mundo. A fancam ali. Os caras, todo mundo meio que... Sincronizado. É, o Zika gaulesa pra gringo é gatinho e pra brasileira é um leão. É complicado, velho. É sempre assim. É, velho. É complicado, cara. Tá de sacanagem já também, velho. É complicado, velho. É complicado, velho. Tem execução aí para o bombear, eles precisam achar um pontinho, cai o equindar, a entrada aí vai ser na do JDC, mato primeiro, já tem aí a segunda kill, ajudou aquela gaizinha, deu ajuda, JDC 3 kills, cara 15 e 11, será? Tem jogo? Tem jogo? Cara, tem jogo, mas eu ainda estou acreditando que o equindar em algum momento vai achar um round, tá ligado? E vai acabar, velho. Bateu cabeça ali para sair da base a liquid, liquid 15, maus esportes 11, rush B até acabar, eu não sei, ó, equindar, eles estão esperando o round que o equindar vai pegar duas ou três first kill, apocão, ou quatro. Eu temei, eu temei. É, a gente está por esse round aí do homem, velho. Ah, ele vai tentando achar, não acha. Caralho, Gal, o vidente Aristão previu o Fallen fora do Major do Brasil. F, quem é o vidente Aristão, apocão? Ah, eu não sei quem é, mas é bom que eu não descubra. Ué, eu vou banir. É. Conhece o Aristão, apocão? Porra, que coisa pra... Ah, cara, eu já sei que você vai vir com palhaçada, mas que coisa... Mano, sei lá a palavra pra também não ser banido. Que coisa N.A. pra se prever, Aristão. Pelo amor de Deus, hein, cara. Aquele que rasgou o seu botão. Não, meu. Não? 3x2. A boa plantada aqui acabou, velho. Aqui acabou. Frozen e Chertion. Chertion, gostei do Chertion, velho. Os dois, pô, se tem uma dupla que pode salvar maus esportes, é agora, né? Esse Chertion e Frozen estão jogando bem. Vai Chertion, os Frozen devolvem carta aí, 91. Ele olha aqui, olha lá, olha aqui, olha lá. Vai ser pego de lado, já deve ter vazado o cano. E aí, acabou. A Liquid! Liquid! Está na semifinal. A Liquid se mostra um time top 4 do mundo, apocão. E é doido, né, velho? Porque a gente tem aí, né, a Liquid comprovando ser um time top 4 do mundo. E, pô, apocão, a gente ganhou dessa Liquid, apocão. A gente é um pecado, né, velho? É, é um pecado. Eu acho que está isso. Está muito equilibrado, velho. O rolê, você está muito equilibrado. Então, quando a gente faz as críticas, as coisas, é algo perto. A gente sabe que está perto, né? Por isso que a gente quer esse detalhezinho aí pra conseguir ganhar a hora que importa, né? Olha. Eu. Liquid! Vou pagar. E aí, a gente vai abrir as apostas já pro segundo, acredito, agora, né? Melhor jogo do dia, Face Cloud 9, apocão. Que jogo, né, velho? Nossa. Cara, vai ser legal, velho. Vai ser legal pra caramba, velho. E vai começar no horário, né? Vai, vai. Legal, velho.